Salve, salve galera! Estou aqui para mais um vídeo. Hoje vai ser uma profissão cientista. No ano passado, alguns alunos organizaram aqui no UFRJ um evento que é chamado TEDx. Foi o TEDxUFRJ. Não sei se vocês conhecem, ainda podem dar uma procurada no YouTube por TEDx. Tem um canal muito legal, onde tem palestras sobre várias coisas. Diferentes organizações, podem ser universidades, institutos de pesquisa ou qualquer outra coisa. Você organiza esse evento, o TEDx, e chama pessoas relevantes para falar sobre algum tema. Então tem muitas palestras interessantes, de graça no YouTube, vale super a pena ver. Então como o pessoal organizou um TEDx aqui no UFRJ, eu não pude deixar de ir. Fui lá no centro de tecnologia, no auditório, e assisti o que essas pessoas tinham para falar sobre a universidade. O tema do TEDx ano passado foi super relevante, que era qual a UFRJ que nós queremos para os nossos filhos. E vários temas foram debatidos. Teve palestras sobre o universitário do futuro, a universidade como laboratório vivo, a universidade como presente, feita pelo professor Vicente Ferreira, que foi sensacional. Essa palestra ficou na minha cabeça até hoje. Eu levo o relato que ele fez como um objetivo de vida. Como melhorar a universidade daquela forma, considerando a UFRJ como um presente. Obrigado, professor. Foi sensacional. Então ele se falou sobre a ocupação dos espaços públicos, sobre a relação entre periferia e academia, como a gente pode usar o empreendedorismo na universidade, para melhorar a universidade, a relação entre arte e ciência, a realidade dos transexuais dentro da universidade, como é o preconceito ainda. Foi super interessante. Então eu fui lá e vou mostrar para vocês. Que sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas ao UFRJ, todos os nossos estudantes, professores, técnicos administrativos que estão aqui presentes, demais membros da comunidade que estão acompanhando esta sessão de trabalho. Parabenizar enormemente toda a equipe que se engajou e que está realizando um evento luminoso para o UFRJ e para as universidades brasileiras. Felicitar a escolha do tema e, sobretudo, destacar que estamos, de fato, em momentos muito complexos, não apenas no Brasil, podemos dizer que vivemos grandes dilemas na humanidade e a universidade, é uma instituição muito estratégica para nós pensarmos o porvir dos povos. O UFRJ é uma instituição aos padrões brasileiros antiga, da Trâmolos da década de 20, quando foi criada como universidade do Rio de Janeiro. Posteriormente, em 1937, passamos a ser conhecidos como a Universidade do Brasil, demonstrando um pouco uma vocação nacional da nossa instituição. De fato, ela tem essa vocação de pensar os grandes problemas, as grandes questões da ciência, da tecnologia, da arte, da cultura, além do Rio de Janeiro, de fato, uma instituição nacional, recebemos permanentemente estudantes de toda parte do país. Isso nos orgulha, nos motiva. E, a partir de 1965, já no contexto da ditadura empresarial militar, a Universidade do Brasil passou a ser denominada de Universidade Federal do Rio de Janeiro. Esta instituição tem características muito próprias que fazem com que a UFRJ seja a UFRJ. Talvez a primeira e mais importante seja o fato de que a nossa instituição recusa cotidianamente um conformismo e uma preguiça intelectual. A nossa instituição é inquieta, a nossa instituição é pulsante no enfrentamento de questões teóricas da ciência, da tecnologia, da cultura, da arte, mas, sobretudo, é uma instituição que, para além do rigor acadêmico que a caracteriza, como podemos ver nos nossos cursos de graduação e de pós-graduação, é uma instituição que tem uma pulsação extraordinária, porque está sempre antenada diante dos grandes dilemas e dos grandes problemas nacionais e dos grandes dilemas da humanidade. E por isso, em momentos de intolerância frente ao pensamento livre, a capacidade inventiva da instituição, a UFRJ tenha sido a instituição que mais sofreu no período da ditadura empresarial militar. Foi a instituição que perdeu o maior número de estudantes, infelizmente, de forma trágica, assassinados, professores, técnicos. Foi uma instituição muito controlada, muito vigiada, justamente porque pulsa na UFRJ essa capacidade criativa. sonhamos que, no futuro próximo, 20 anos, 30 anos, a nossa instituição esteja organizada academicamente para interpelar os grandes dilemas que a humanidade está enfrentando. Mudanças climáticas globais, suas consequências sociais para os povos, para a agricultura, para a saúde, em suma, para a moradia. Toda a problemática referente aos recursos hídricos, que é, obviamente, motivo de inquietação no planeta Terra. Os problemas decorrentes do uso de energia fóssil, pensarmos novas formas de produção de energia, de uso da energia, de metabolismo com a natureza, assim como temos um enorme e importantíssimo campo de investigação das biociências, que esperamos que possa interagir e dialogar cada vez mais, de forma cada vez mais sistemática, orgânica, com a pesquisa clínica. Nós temos um extraordinário complexo hospitalar na universidade, onde realizamos pesquisas, desenvolvemos procedimentos de altíssima complexidade, como transplantes e outros, enfim, procedimentos de alta complexidade na nossa instituição, com uma interação muito fina que desejamos, cada vez mais estreita e orgânica com a pesquisa básica, como fizemos recentemente, de forma exemplar, no caso das pesquisas sobre Zika e as arboviroses de uma forma geral. Ou seja, a nossa instituição, ela tem essa inquietação em diversas áreas do conhecimento, que são dilemas para a humanidade, onde o desafio talvez mais complexo seja justamente de idearmos, projetarmos o que poderia ser uma outra perspectiva de desenvolvimento, onde a preocupação fundamental não é com a acumulação de bens, não é com a acumulação de riquezas, mas essencialmente com o bem viver dos povos, que as pessoas possam ter uma vida plena, criativa, feliz, em interação permanente e criativa com os outros seres humanos, com os outros povos e também com a natureza. Em outras palavras, é uma instituição que, por sua trajetória histórica e seu lugar na ciência brasileira, não pode deixar de interpelar sobre os grandes dilemas com a humanidade. E, sobretudo, precisamos ardentemente, vigorosamente projetarmos outras formas de metabolismo com a natureza, no campo das tecnologias, da energia, da organização, da produção material da vida, para que o futuro da humanidade não seja marcado por guerras, pela xenofobia, pelas formas diversas de opressão, por formas brutais de exploração, em que, num contexto que nós temos uma produção material tão pujante, ainda temos, podemos dizer, na ordem de bilhão, de seres humanos que vivem carecimentos extremamente dramáticos, ferozes e degradantes. é importante destacar que a reflexão sobre a economia, a sociedade, tem que estar em interação com as demais áreas da ciência, da natureza, chamadas ciências duras, com as nossas reflexões sobre a tecnologia, porque, de fato, estamos desafiados a pensar outros horizontes civilizatórios, estamos desafiados a pensar outras formas de porvir, para que o bem viver possa caracterizar um outro momento da humanidade. E as universidades, como são instituições autônomas, como são instituições que produzem conhecimento livremente, que devem estar intenso diálogo com os movimentos sociais, com setores produtivos, enfim, preocupados com alterações substantivas na nossa forma de produzir materialmente e simbolicamente a vida, possamos ter ousadia intelectual para pensarmos, de fato, um futuro que não seja de barbárie. E as instituições são imprescindíveis para isso. A criatividade de vocês, dos estudantes que estão na graduação, na pós, fazendo programas de extensão universitária, tudo isso, a nosso ver, interpelam a juventude, interpelam a universidade para que possamos ter essa imaginação criadora e inventiva na produção de um outro futuro para a humanidade. Esse foi o discurso de abertura, feito pelo nosso magnífico reitor. Infelizmente, eles não deixaram a gente filmar as outras palestras. Então, eu só consegui filmar do reitor. Depois, eles pediram para desligar os celulares, não filmar, mas tem no YouTube. Então, eu estou deixando o link aqui embaixo para vocês. Tem um playlist com as 17 palestras que tiveram. Vale super a pena parar um dia, desligo o Netflix e assiste as 17 palestras do TEDx que foram excelentes. Esse é o vídeo de hoje, galera. Então, se você gostou, clica no curtir aqui embaixo para mais pessoas poderem ver, clica no joinha, se inscreve no canal para receber as autorizações por e-mail, compartilhe nas redes sociais se você gostou, deixa nos comentários o que vocês acharam sobre o TEDx aqui e lá. E é isso. Daqui a pouco a gente volta com outro vídeo. Um abraço. Tchau. Tchau.